Nefrologista, urologista, nefrologista pediátrico. Você sabe qual é a diferença entre essas três especialidades? Fica aqui nesse vídeo que eu vou contar pra você. O motivo de tanta confusão na hora de escolher um especialista que trata do sistema geniturinário está no fato das três especialidades, a nefrologia, a urologia e a nefrologia pediátrica serem especialidades com muitas semelhanças, mas elas também têm grandes diferenças. Eu vou contar aqui algumas histórias pra vocês, pra vocês entenderem por que tanta confusão e ao final do vídeo eu vou dar dicas pra você nunca mais ficar em dúvida na hora de escolher qual o melhor especialista pro seu caso. Uma das situações que eu já passei, por exemplo, foi na época que eu trabalhava na Prefeitura de São Paulo, eu tinha uma agenda de nefrologia adulto, lá ficava bem claro que era a partir dos 12 anos de idade, mas eventualmente o pessoal, por engano, marcava ali uma criança. Era muito chato, eu ia começar o atendimento, chamava o paciente e entrava uma mãe com uma bebezinha no cólon. E aí só me restava, olha, ela precisaria ter passado num nefrologista pediátrico. E a mãe, mas eu aguardei seis meses por essa consulta e agora o que é que eu vou fazer? E aí tá com a gente ali correr pra tentar ajudar. Essa era uma situação bem complicada. Outra situação também bem saiajusta, alguns anos atrás, uma moça que eu atendi, ela agendou a consulta, passou pela secretária, era uma consulta particular, acertou o valor, a gente fez o recibo e quando ela entrou dentro da sala, eu perguntei qual o seu problema, qual o motivo da consulta, o que é que te traz aqui? E ela, ah, eu quero operar esse rim aqui. E eu falei, mas eu sou nefrologista, eu não sou urologista. Ficou muito brava, nossa, quase criou uma confusão muito grande ali e eu tentando explicar e ela nervosa, mas eu já apaguei a consulta, falei, não, não, por isso não, aqui tá o seu cheque, olha, a gente, eu rasguei o cheque, rasgamos o recibo. Eu falei, olha, aqui tá desfeita a consulta, mas não fique brava. Você apenas marcou uma consulta com o especialista errado, o nefrologista não faz a cirurgia que você tá precisando. Ira e mexe também, alguns colegas da urologia, que tenho grandes amigos urologistas, me confessam aí no dia a dia, ô Roberto, vou te mandar uma paciente, me encaminharam um paciente pra fazer hemodiálise, eu não faço isso, outra situação absurda. E os nefrologistas pediátricos acreditam que estejam livres desse tipo de problema porque é uma especialidade tão difícil, tão rara de se conseguir, que quando o paciente chega até eles é porque realmente o caso é de nefrologia pediátrica. Então, pessoal, mas por que tanta confusão entre as três especialidades, né? As três tratam de doenças do sistema gênito urinário. Mas qual é a diferença fundamental entre as três? Vamos lá. Primeira diferença, a formação dos três especialistas. O nefro é um médico que fez clínica médica, tá? É um clínico geral que depois do final da residência de clínica médica, ele vai entrar numa residência de nefrologia. Pra quem não sabe, residência é a especialização. É o período no qual nós ficamos no hospital trabalhando ali dois, três anos pra se especializar em alguma coisa. Já trabalhando como médico, com CLM, tudo certinho. Mas é um período de treinamento dentro da especialidade. Então, o nefro é um médico que fez dois anos de clínica médica na residência e vai fazer mais dois anos de nefrologia na residência. É um médico que trata de doenças renais no adulto. Nefrites, cálculos renais, hipertensão arterial, doença renal crônica, injúria renal aguda, as indicações de hemodiálise, indicação de transplante renal, é o nefrologista. O urologista, a formação dele, claro, seis anos de medicina na faculdade, mas ele vai fazer uma residência de cirurgia geral. Então, o urologista, de formação básica, ele é um cirurgião. Ele pode operar uma apendicite, por exemplo. Ele pode drenar um tórax, né? Essa é a formação geral do cirurgião. Mas ele vai se especializar mais dois anos em urologia, que é a especialidade que trata dos problemas cirúrgicos do trato urinário, né? Dos tumores, dos cálculos renais, sondagens com procedimentos endorológicos, a realização do próprio transplante renal, né? De tirar o rim de um paciente e colocar no receptor. E o urologista também trata dos problemas genitais masculinos. Então, problemas de próstata, de testículo, problema de disfunção erétil. O nefrologista pediátrico, a formação básica dele, depois dos seis anos da faculdade, é pediatria. E, ao final dessa residência de pediatria, ele vai se especializar em nefrologia da criança. Então, aqui, finalmente, eu vou dar umas dicas aí pra vocês na hora de marcar uma consulta. Eu vou dar alguns exemplos. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Eu acho que nessa altura do campeonato você já curtiu esse vídeo e já se inscreveu no canal. Então, vamos lá pras dicas. Em primeiro lugar, idade do paciente. Se for criança, pré-adolescente, você deve procurar um nefropediatra. Principalmente pra tratar de problemas relacionados aos rins, doença renal crônica, hipertensão, uma criança diabética com microalbuminúria. Caso de enurese noturna, que é o famoso fazer xixi na cama, você vai procurar um nefrologista pediátrico. Se essa criança tiver uma malformação congênita, por exemplo, uma hipospádia, que é uma posição anômala, uma saída anormal da uretra no pênis do menino. Ou ainda, por exemplo, uma criptorquidia, que é a não descida dos testículos. Aí você deve procurar um urologista que faça atendimento pediátrico. No caso de adolescentes já de 15, 16 anos, você vai procurar, aí no caso um nefrologista ou um urologista se for, então, problema de pênis, testículo, cirurgia de fimose. Essas coisas todas vão cair pro urologista. E, em casos clínicos, sim, doença renal crônica, infecção urinária, diabetes, problema de microalbuminúria, você vai novamente pro nefrologista adulto. Na fase adulta, a mesma coisa. Então, você jamais deve procurar um urologista, por exemplo, pra te indicar uma hemodiálise ou pra perguntar por que minha creatinina subiu, ou ah, eu sou diabético e tô com microalbuminúria. Então, problema cirúrgico, questões cirúrgicas, urologista, estou com disfunção erétil, preciso tomar Viagra, urologista. Meu pai tá com câncer de próstata, urologista. Tô começando a ficar inchado, tenho pressão alta e meu exame de urina tá todo alterado, nefrologista. Eu acho que o testículo do meu menino tá estranho, tá aumentado de tamanho, urologista, né, de preferência pediátrico. Em resumo, problemas pediátricos vão no nefropediatra, né, criança com problemas clínicos nefropediatra, criança com problemas ali que possam necessitar de cirurgia, de alguma intervenção, de algum exame mais intervencionista. Urologista com atuação em pediatria. Problemas clínicos, já na fase adulta. Nefrologista, né, diálise, transplante, hipertensão, diabetes, microalbuminúria, investigação metabólica de cálculos renais. Nefrologista adulto. E, finalmente, problemas relacionados à próstata, disfunção erétil, cirurgia da bexiga e tudo. Urologista, né. Lembrando que algumas situações clínicas podem ter uma confluência entre essas especialidades. Então, tem algumas doenças que o paciente vai precisar ter um acompanhamento com o nefro e com o uro. Por exemplo, cálculo renal. Alguns urologistas fazem o estudo metabólico, mas muitos não fazem. Então, isso cai no nefro para fazer a investigação de como está o seu cálcio no sangue, ácido úrico. Se o paciente tiver grandes cálculos, problemas obstrutivos com necessidade cirúrgica, vai cair no urologista. Eu sou o Dr. Roberto Galvão, médico nefrologista. Agradeço você ter assistido esse vídeo até aqui. Até a próxima e um grande abraço. Agradeço você ter assistido.